A nossa primeira palestra agora do período da tarde se chama o som da comunicação e é novamente com o pessoal da Q9. Bom, pela manhã, vocês viram ali o Jack Sparrow, o que será que foi pensado agora para abrir a nossa tarde, hein? Com vocês a agência Q9. Boa tarde. Não entendi o riso. Eu sou o Jota Muniz, radialista, locutor. Trabalhei por vários anos na cidade de Goiânia, nas rádios de Goiânia, naqueles programas noturnos. Sabe aquela voz que entrava na sua casa sorrateiramente quando você estava lá em momentos de insônia? Pasmem, era eu. O último programa que eu fiz na cidade de Goiânia chamava Gull Times, o passado mais que perfeito. Tocava essas músicas que as pessoas gostam de ouvir, essas músicas românticas e tal. Mas o problema de trabalhar em rádio é que de vez em quando você tem que tocar umas músicas que você não gosta. Tem música que eu não gosto de tocar. Tem música que gruda na cabeça das pessoas. Já viu que tem algumas músicas que chama... Você escutou uma vez essa música? Você canta o resto da semana essa música. E aí as pessoas vivem pedindo, toda vez vivem pedindo essa... Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. E eu pensei, eu vou trocar a letra dessa música. Que tão chata que é. Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Essa música era uma vez. Eu fiz a letra, na verdade, pensando nessas pessoas que têm mais de 30 anos. Porque depois de 30 anos, você chupou uma bala, você engorda 5 quilos. É ou não é? Quem tem 20? Quem tem 20 pode comer um avestruz depois das 10 horas da noite que não engorda nada. Eu não sei o que acontece com esse organismo. Mas quem tem 30, sofre. E aí essa música era uma vez, ela fala um pouco dessas pessoas que engordam um quilo quando chupam uma bala. A música é mais ou menos assim, ó. Era uma vez, o dia em que comer de tudo era bom. Depois dos 30, engorda 5 quilos, sim, eu como um simples bombom. Minha barriga dói, passo fome com o foco total no meu corpão. Tenho vontade de comer pão, ovo, bacon, açaí e um cocão. Queria comer uma coxinha, um pastel, um pique tomando quentão. Caí no mundo gato, todos, todos meus reais com um dogão. Antes eu comia tudinho e na balança não dava nada, não. Hoje eu ganho um quilo a mais, se eu respiro, chupo o gelo como um grão. É que a gente quer comer, e o espelho te diz, não faz isso. Eu tô muito é frustrado, tô com fome, eu tô é perdido. Essa música é um desespero. Quem come, quem tem mais de 30 sabe o que eu tô falando. Tem ou não é? Mas tem música, essa é ruim. Mas tem música de tão ruim, ela é boa. Tem uma música que tá tocando. A menina chama MC Loma. Mas na hora que toca a música dessa menina, você vai conhecendo partes do seu corpo que você não conhecia. Toc-son. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar, e vou crescendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invadir a gerar, muito menos esse formato. É um desespero. Imagina isso tocando a balada. Enfim. Na verdade, eu tô aqui pra falar com vocês sobre mercado de trabalho. Na verdade, o mercado de trabalho, hoje, vocês jovens, se encontram numa sinuca de bico. Porque, de um lado tem vocês. De frente tem o mercado de trabalho. Com todas as possibilidades. Todas as potencialidades. Todos os riscos. Todas as dores. A galera tá chegando aí da manhã. Beleza? Aquele abraço. E aí você encontra tudo isso à sua frente. E como equalizar? Como solucionar essa equação? Que, de um lado, tem um emprego. Você precisa de um emprego. De outro lado, tem a experiência. Mas você não tem experiência, você não tem emprego. E aí você precisa arrumar a experiência. Mas você precisa estar empregado. Como é que faz? E aí tem pra entrar, hoje, no mercado de trabalho, em pé de igualdade com quem já tem experiência. Tem algumas dicas. E uma delas passa diretamente pra essa questão da comunicação. O jovem, que internalizar esse negócio de comunicação, que humanizar as relações que a gente falou no início, ele entra em pé de igualdade com quem tem experiência no mercado. E entra. Hoje que a gente percebe a forma hoje de falar faz toda a diferença. O jeito como a gente se comunica faz toda a diferença. Hoje, o ritmo, o timbre de voz, o tom de voz e o volume de voz que você se expressa pode provocar hoje diferentes reações durante o processo de comunicação. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala, com o jeito que fala, com a entonação de voz que você fala. Porque, se não, você quer falar uma coisa, você fala outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o ritmo? O timbre, o tom de voz e o volume da sua voz faz toda a diferença e significa um terço da mensagem que você quer passar. se a pessoa domina o ritmo, o timbre, o tom e o volume de voz, ele já tem um terço da mensagem já está pronta para ser passada. E a gente tem que ser cada vez mais... A gente tem que ser cada vez mais claro no processo de comunicação. Porque, no mundo corporativo, acontece falhas de comunicação. Ruídos na comunicação. Você está na comunidade, você está trabalhando hoje, o gerente vai e manda um e-mail com o subjeto P-O-R-R-A. Se olha aquele e-mail, respira fundo e manda para o cara F-O-D-A-S-E. Aí esse cara vai e te liga, bravo, por que você me respondeu desse jeito? Eu te mandei por obsequio remeter o relatório atrasado. Eu falei, mas eu entendi, por isso que eu te mandei. Foi ontem despachado, amanhã será entregue. A gente tem que ter cuidado com o que fala e com o jeito que escreve. O óbvio tem que ser dito. Muitas das vezes você quer falar alguma coisa, mas está tão óbvio na sua cabeça que você não fala. E aí o processo, a mensagem não vai ser bem entendida. Porque a pessoa não está dentro da sua cabeça para entender o óbvio. Recentemente foi, rodou nas redes sociais e viralizou um vídeo, um áudio com o Laurel e a Anny. Quem aqui escutou esse vídeo? Esse áudio? Eu vou pedir para soltar, para vocês escutarem, para a gente falar um pouco sobre comunicação. Solta o som. Um arquivo de áudio que está sendo compartilhado no mundo todo traz uma nova polêmica. O áudio tem um som robotizado em que algumas pessoas escutam a palavra Laurel. Laurel. E outros escutam Iane. E vamos ouvir. Você aí. Aumenta o seu rádio, aumenta o aplicativo, aumenta o seu volume e vamos ouvir. O que você escuta? Laurel ou Iane? Laurel. 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 Espera aí, eu escuto Laurel. Será não? Para, então eu estou maluca, gente. Você escuta o quê? Eu escuto Iane perfeitamente. Você escuta o quê, Grilo? Laurel. Tony, Tony Bond, você escuta o quê, Tony? Laurel. Então eu, Grilo e Tony Bond escutamos Laurel. Quem aqui escutou Laurel? Levanta a mão. Quem escutou Iane? Como é que pode? Eu vou soltar agora só o som. E quem escutou Laurel vai tentar escutar Iane. Quem escutou Iane vai tentar escutar Laurel. Solta o som. Iane. 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 Quem aqui escutou Laurel? Quem escutou Iane? Quem escutou os dois? Quantas vezes no processo de comunicação da sua empresa, quantas vezes no processo de comunicação entre você e sua noiva, você e sua esposa, você e seu esposo, ou namorado, ou namorada, ela está falando Laurel. Você está falando, não, só tem Iane. Ou o cliente chega e fala, não, eu quero comprar o Laurel. Não, só vem de Iane. Está falando a mesma coisa. A gente tem que prestar atenção no jeito que a gente fala. e ter sensibilidade para entender a frequência que a pessoa está falando. Porque quem escutou Laurel, escuta Laurel. Grave. Laurel. Quem escuta Iane, escuta Iane. Iane. E tem gente que escuta os dois. A gente tem que ter, hoje, falando com o seu cliente, tem que falar, ou com os seus pesquisadores, ou com os seus liderados, líderes e tudo mais, você precisa ter comunicação clara. E tem que falar o óbvio. Porque, às vezes, por mais óbvio que seja, as pessoas não compreendem. A comunicação, por mais que esteja, cada dia aparece um processo, um canal de comunicação novo, ela está ficando cada vez mais complexa. E a gente tem que ter cuidado com isso. E tem que tomar cuidado com o tom de voz. A maioria dos conselhos que não foram seguidos, não foram seguidos por causa do tom de voz que ele foi manifestado. E hoje, nas empresas, tem muito conflito interno por conta de comunicação. E 10% desses problemas são divergências de opiniões. E 90% desse processo é o tom de voz. Se as empresas resolverem o processo de tom de voz dentro da sua organização, ela resolve 90% do processo de comunicação da empresa. E o jovem, o profissional, que entender o poder que a comunicação tem como ferramenta, de relacionamento com as pessoas, ele sai na frente de qualquer pessoa que tem experiência, mas não domina o tom de voz. Não domina a comunicação. Você agrega valor à sua marca quando você entende que o processo de comunicação está na sua mão. E a gente precisa entender esse negócio. A minha trajetória na rádio, eu aprendi diversas coisas. Eu aprendi sobre o comportamento humano e as relações humanas. E elas passam diretamente pela gestão da comunicação. Eu comecei a trabalhar com rádio e entre uma música e outra na época eu falava muito de signo. Eu tinha aquele negócio de signos e tal. Tem alguém de signo? Todo mundo tem signo aqui, né? Uma pessoa sem signo é uma pessoa insignificante. Quem é de Ares? Levanta a mão. Está tudo bem aí com vocês? Porque o ariano, ele é uma pessoa diferente. A gente tem que cuidar bem deles. Quem lida com algum ariano? Levanta a mão. É difícil, né? Ariano é uma pessoa complicada. Pode dar uma facada a qualquer momento. Toma cuidado. Porque o ariano, eu lembro que você conhece o ariano pelo adesivo do carro dele. Geralmente ele põe lá assim no carro dele. Hoje eu não estou bom. Porque o ariano muda. Ele é duas pessoas dentro do assó. Ou ele coloca atropelo do Wendish. Ele é o bom, né? O ariano costuma colocar também mulheres são líderes naturais. Você está seguindo uma. Porque ele tem certeza que ele é um líder natural. E o ariano põe, me siga. Ou coloca aquela frase, né? Não tenho tudo que amo. Mas vou conseguir, já, já. Porque o ariano tem certeza que ele vai conseguir. E eu lembro que, quando nesse processo de comunicação de rádio, eu sempre trabalhei com esse negócio de músicas e tal. E eu sempre lidei muito com geração de signos e com gerações como um todo. E esse negócio de geração é engraçado, porque eu conhecia muito pelo estilo musical. Comecei na década de 80. E na década de 80, os jovens eram diferentes. Os jovens da década de 80 eram mais politizados, eram mais rebeldes, cheios de energia e com pouca informação. Não tinha internet, essa coisa toda. Então, era mais ignorante. Às vezes, a ignorância é boa. A ignorância ajuda a gente. Mas na rádio, tinha uma música que tocava. Hoje falam muito desse negócio de Despacito, mas naquela época já existia Despacito. Uma música que as pessoas sempre pediam, a mais tocada na rádio da minha época era essa aqui. era assim, eles contavam todo mundo. Um, dois, dez, e roda. A geração da década de 80 não tinha bebida nas festas, chamava brincadeira. Não tinha bebida, o máximo era um ponche. Mas aí, veio a década de 90. E aí, a geração de 90 já eram jovens diferentes, mais românticos, ainda sem tecnologia, mais viciado em Tamagotchi, Backstreet Boys, Nirvana e Power Rangers. Só que ele era mais romântico e tal. Então, jovem da década de 90 já curtia uma música mais a dois, Coração com Coração, aquele negócio mais decochique. Pobre jovens. Aí, veio a década de 2000. Furacão 2000. Bonde do Tigrão. E a música que mais tocava na rádio, que as pessoas mais pediam, era essa aqui. Ah, não, antes, os jovens eram diferentes, a gente tem que falar como é que era esse jovem. Esse jovem era mais alegre, ele já tinha mais informação, estava começando a descobrir a magia do celular. Tenho 31, 20, comprei um A50, 33 toquinhos, tela colorida, azul. Estou me achando e tal. E depois o celular foi diminuindo, 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 era uma caixinha de fósforo o celular. E achava lá, estou só bichão, vou pedir a música na rádio. Aí eu quero pedir essa música aqui, ó. O jovem da geração 90 era diferente na geração 2000. E, pasmem, esses jovens já estão trabalhando. Já está no mercado de trabalho, não viu o Romário, não conhece o Bebeto. E está trabalhando. Só que agora chegou a geração 2000. E 10. A geração 10. E a geração 10 são os jovens mais questionadores. cada vez mais multitarefa, ansiosos, imediatistas, cheios de informação e parâmetros de comparação. E esse jovem, se usar tudo isso a seu favor, ele domina o mundo. Só que é uma via de mão dupla. É um perigo. Porque, às vezes, pode ter soberba nessa equação. Toma cuidado. Mas, não dá para entender, é as músicas que as pessoas tocam. Imagina a balada da galera dos anos 2010. Todo mundo curtindo a balada ali e tal. Aí, começa e solta essa música, assim, ó. E o WM lançando a água Viva pra todas as meninas, cara As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Vem na fuleiragem Vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, da pa baixo Vai, da pra cima Vai, da pra cima Vai, da pra cima Vai, da pra cima Vai, da pra baixo Vai, da pra cima Vai, da pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, gente Que haricura? Sentiu? Cheirinho de cim... Cus imitações O pior dessa balada Só que tem uma música, eu fico imaginando a cena Tá todo mundo curtindo a balada Aí toca uma música, tem uma música Imagina a cena, todo mundo dançando essa música Solta o som No Rio de Janeiro Geral já tá dançando Eu quero ver geral Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Mexe a cabeça Balançando o ombro Quero ver geral Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Experimenta fazer isso depois E é isso moçada Vocês vão encontrar no mercado de trabalho Cada vez mais Esse pessoal vai se misturar No mercado de trabalho E vocês vão encontrar o que? Uma série de turmas De diferentes gerações E vai formar uma geração Uma soruba cultural Com formas de pensar diferente Parâmetros de criação diferente Parâmetros de comparação diferente E precisa saber lidar com esse pessoal As pessoas falam muito Ah, tem que cuidar da geração Y Tem que cuidar da geração X Z, sei o que Milênio Tem que cuidar de todas Não é a ameaça que não tá chegando A gente precisa entender melhor isso E só vai entender Quem mexe com comunicação E como ultrapassar Essa barreira hoje Da falta de experiência Eu trouxe algumas dicas aqui Pra gente Abrir a nossa tarde Como que você ultrapassa As barreiras Da falta de experiência Primeira coisa Você precisa ter um currículo organizado E estruturado Tem que estruturar Seu currículo De forma que Você coloca as suas informações pessoais A sua formação acadêmica Idiomas Experiências profissionais E curso de extensão É só isso? Não Você precisa pensar E estudar mais Buscar experiências Extracurriculares Isso faz toda a diferença No processo seletivo atual As pessoas dão valor a esse negócio Se você realiza trabalho voluntário Faz intercâmbios Atividades esportivas Isso são fatores Vistos como bons olhos Pelos recrutadores Relaxa Não sofre Não tenha medo de tentar Seja sincero Durante uma entrevista Ou no processo No dia a dia de trabalho Não se sinta coado Não se sinta com medo de falar Que não deu certo Todas as suas limitações Não tem problema de admitir A falta de experiência Em determinada área Todo mundo é ignorante Em algum sentido Em algum determinado assunto Então não tenha medo De falar que você não sabe Que não tem experiência Mas mostre o tempo inteiro Que você tem vontade De aprender Eu não sei quem faz Mas eu vou fazer Eu não sei fazer Mas eu vou fazer Mudou então Vamos para o pau Aí faz as coisas acontecer E busca sempre o conhecimento E lembre-se Do poder da comunicação A comunicação eficaz E eficiente Ela é a chave De todo o processo Quem domina a comunicação Domina o mundo Saiba contar histórias Com começo Meio E fim Não se perca nas histórias E tem que estar ligado A tudo que está rolando No mundo Não só no seu segmento Assiste tudo quanto é canal Quer TV assembleia Vê tudo Tem que ver um pouquinho de tudo Você tem que saber de tudo Tudo que está rolando Na semana No mês No ano Precisa saber de tudo No detalhe Não Mas você precisa saber O que está acontecendo Não pode ser alienado E aí você vai saber Fazer as coisas E se virar E é isso aí Esse é o recado Da agência Q9 Para vocês Lembrando uma coisa Cadê o livro Nós temos um livro Que é Levanta e pega O livro foi lançado agora Em julho Quem quiser comprar O livro Quarenta reais Pode procurar o pessoal Da Q9 Aqui atrás O Arthur Ou o JC Quarenta reais Fala sobre Sair da letargia Correr atrás dos objetivos Buscar seus sonhos Descobrir algumas coisas Sobre a questão de tempo Será que o tempo Tem tempo para mim? E a gente fala um pouco Sobre isso nesse livro Quem quiser comprar Quarenta reais O livro quer Levanta e pega E é isso aí Eu estou aqui hoje Para desejar Uma boa-vinda Para vocês aí Bom retorno Do almoço Não durmam Vai passar um monte de coisa Interessante aqui ainda No final do dia No final da tarde Sejam muito bem-vindos Agência Q9 A cereja que faltava No seu bolo É nóis Essa música é estranha, né? É nóis É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri